Hoje teremos mais um Su Responde, este quadro que vocês adoram. E é sempre muito bem-vindo aqui no canal, porque eu acabo pegando as perguntinhas que vocês me fazem aqui, na descrição dos vídeos, e trago em formato de respostas, com ideias de looks, para você se sentir aí segura na hora de se vestir. Bora lá, que as perguntas de hoje estão ótimas, e pode ser que tenha alguma sua, viu? Bom, vamos para a primeira pergunta, que é da Elisângela Ramos, e ela diz... Su me responde, fofa, que tipo de saia e vestido posso usar com bota montaria? Olha que pergunta ótima, gente! Agora, se você é dessas que também ama uma bela bota de montaria, que é, de fato, uma bota confortável, quentinha, super bem-vinda agora para o inverno, dá sim para você usar com vestidos e saias. O vestido pode até cobrir um pouco a bota, mas fica incrível. Se você escolher uma estampa de flores, estampas de pequenas flores, fazendo esse estilo aí folk, essa proposta deixa, sim, um visual muito moderno, e você pode até finalizar a sua produção com uma jaqueta jeans, que deixa esse look bem interessante. Já se a sua ideia é usar com uma saia, pode ser uma mini saia preta, marrom, colorida, não importa. Para o inverno mais pesado, o ideal é que você coloque a meia calça com a bota de montaria e a saia, sendo uma meia de um fio mais grosso, um fio 60 para cima, porque vai deixar esse visual interessante. Agora, vamos para a pergunta da Lúcia Soares, e ela diz Olá, Suelen! Gostaria de saber se ainda usa blazer jeans? Olha que pergunta bacana! Sim, Lúcia, ainda se usa blazer jeans. Aliás, o blazer, gente, o blazer é uma peça atemporal, um grande coringa no nosso guarda-roupa, e tem que ter, sim, independente do tecido. Um blazer em alfaiataria, preto, branco, tem que ter no seu guarda-roupa, porque você vai conseguir fazer o elo aí entre as peças, e claro que o tecido jeans, ele também já passa a ser aí um grande queridinho, e se você tem um blazer em jeans, pode usar sem medo, eu também tenho um que eu adoro, e uso desde uma produção mais elegante, com uma camisa, uma calça de alfaiataria, que dá, sim, para você colocar um blazer jeans e uma calça de alfaiataria, fazendo essa ideia high-low, ou mesmo um blazer jeans com uma calça jogger mais espojada, ou mesmo um jeans destroyed. E aí você pode pôr na parte de baixo uma t-shirt, porque também vai proporcionar esse visual high-low. E aí, está gostando das dicas? Será que tem as suas? Se tiver alguma perguntinha sua, já me deixa aqui. Oba, respondeu a minha pergunta! Adoro! Gente, vem cá! Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá que é arroba suelenarrigo, e lá também tem dicas de moda todos os dias para vocês. Agora a pergunta é da Ivane Oliveira. Aliás, um beijo para todas vocês, viu? A Ivane perguntou, sobretudo de couro, ainda fica elegante usar? Ai, que maravilhoso! Gente, sobretudo, para quem não sabe, ótima pergunta da Ivane, é aquele look sobretudo, né? É um casaco mais longo, que ele veste. Antigamente nós chamávamos de sobretudo. Se você tiver um em couro, couro é um assunto polêmico, gente. Se o seu sobretudo for um em couro animal mesmo, eu acredito que você deve continuar usando. Eu sou uma pessoa que eu evito usar, aliás, eu não compro mais nada que seja de couro animal. Porém, respeito quem já tenha. A minha opinião sobre isso é, se você já tem uma peça que você herdou de alguém, ou que você comprou um tempo atrás, e você quer usar, use sem medo, porque de fato o couro fica muito bonito. Mas se você for comprar uma nova peça, não precisa ser um couro animal. Você pode sim substituir por um couro ecológico, que eu mesma uso e adoro couro ecológico, e ainda a gente protege os nossos bichinhos, né? Que eu sou fã, e sou dessas que eu evito usar tudo que é de couro animal. Voltando aí à sua pergunta, sobre o sobretudo de couro, ele é muito bem-vindo agora para o inverno. Se você tem um sobretudo de couro que ele é preto, pesado, a minha sugestão é que na parte de baixo, você coloque cores mais leves, mais alegres, podendo ser até uma calça jeans, uma camisa branca. Já se seu sobretudo tiver uma cor mais caramelo, é bacana porque dá para você brincar aí e colocar um visual colorido na parte de baixo, ou mesmo o off-white com caramelo, que também é sempre uma ótima alternativa. Bom, a Cláudia Regina mandou assim, quais cores de tênis posso comprar? Já tem um branco. Olha que pergunta ótima, na verdade uma colocação, né? Gente, o tênis é um grande aliado nosso. Independente da sua idade, você deve usar e abusar do tênis. Independente do seu estilo também. Muitas mulheres que têm estilo elegante, acham que o tênis não é bem-vindo. E sabe quem vem para comprovar que isso, de verdade, não tem nada a ver? A maravilhosa Constança Pascolato, que é uma mulher muito elegante, na melhor idade, e que ela sempre usa o tênis. Agora, em relação às cores, a minha dica é, você tem que ter no seu guarda-roupa um tênis branco, que ele virou assim, o queridinho. Independente da estação, verão ou inverno, dá para usar o tênis branco. E um tênis preto, que são os clássicos, né? Os básicos, que você vai conseguir montar aí inúmeros tipos de looks com essas duas cores de tênis. Agora, se você gosta de ousar, você pode sim ter tênis diferenciados, como por exemplo, um tênis estampado em Animal Print, que dá para montar looks incríveis e super modernos. Ou mesmo, um tênis vermelho, um tênis vinho. Assim como o amarelo mostarda, que também é um tênis ousado, mas que eu consigo compor aí, principalmente, quando for um look all denim, que tenha o pês-ponto, caramelo, mostarda, porque vai dar match com a cor desse tênis. Meus amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas aqui no Su Responde Assim, tá vendo? Dicas rápidas e práticas, respondendo a sua dúvida. Porque para mim é sempre uma alegria poder trazer para você essas ideias de uma moda descomplicada. Lembrando que toda mulher é linda e única. E nós temos o direito à autoestima. Não se deixe abalar, não. Por mais difícil que a situação esteja, se ame, se cuide, se arrume, jogue aí uma make no seu rosto, não precisa ser nada tão elaborado. Mas se dedique. Dedique um tempo a você. Dedique um tempo na escolha do seu look. Tenha certeza que isso fará diferença na sua vida. Bom, vamos ficando por aqui. Lembrando que, se você quiser que eu responda a sua pergunta, escreva aqui no comentário, coloque hashtag compartilhe minhas dicas com as suas amigas. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho